uma vez Flamengo sempre Flamengo olá nação pobre negra a nação vem trazer aqui os dois gols do Mengão os dois gols do Mengão contra o 15 de Juá galera, onde o Mengão ganhou de virada, deu um jogo intenso dois golaços, um de Jean e o outro de Rodrigo o primeiro gol, fora da área um chutaço de bola é isso aí nação, um golaço perfeito, e o Flamengo se classificou em primeiro lugar, rumo ao título da Copinha, né galera, e antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem aquele like poderoso para fortalecer o canal e vamos para o vídeo é tudo que é e aí e aí É isso aí, nação rubro-negra E eu fico por aqui Até o próximo vídeo Porque aqui é Flamengo E eu fico por aqui